Depois de pouco mais de dois anos de pandemia, o setor de eventos, que foi o mais impactado, está retornando aos poucos. 2022 deve ser o ano da retomada da área, pelo menos é o que esperam os empresários do ramo. E a Santur, Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina. Qual o significado de uma festa? Em muitos casos, é sobre a celebração da vida. E quando se é criança, o mundo pode mesmo parecer mais colorido. No aniversário de sete anos da Laura, não faltou nada. Da decoração à entrada da aniversariante, tudo foi surpresa. Está tudo muito legal, não está faltando nada para mim. O evento em Balneário Camboriú foi todo organizado pela Casa de Madrinha, espaço de festas que abre possibilidades na hora de organizar uma comemoração. No aniversário da pequena Laura, ela, os pais e convidados foram surpreendidos com decoração, buffet e entretenimento. Depois de tanto tempo, de tantas restrições, de tantos sofrimentos, de tantas pessoas, a gente poder estar juntos novamente, numa vida mais próxima do normal, do que era. A segurança sanitária e a organização é que tem chamado a atenção dos pais na hora de escolher um espaço. É que além da celebração, este momento significa bem mais. É a retomada da vida que começa a se movimentar aos poucos. Este momento significa um retorno às nossas atividades, ao convívio social com as pessoas, poder compartilhar e comemorar. Eu fui no escorregue, eu fui no pula-pula. A inocência dos pequenos e os detalhes fazem a diferença. Neste outro espaço da Casa de Festas, na cidade de Camboriú, tudo é pensado para marcar a história do aniversariante, da família e convidados. Celebrar cinco anos da Bela só poderia ser por aqui. Eu acho que a festa, ela tem um toque de magia. Chego a me emocionar, porque eu tenho uma família muito especial, assim, sabe, eu acho que a gente é amor. E ele está presente em cada luz, mesa montada, arranjo alinhado, decoração pensada. É possível perceber também que o empresário está feliz e com expectativa desse retorno dos eventos. O setor mais impactado pela pandemia. Ana Paula, além de retornar com as atividades, tem trazido novidades a esse espaço. Para a gente, aqui está sendo maravilhoso. É um espaço que temos toda uma integração com a natureza e as pessoas, os nossos clientes, estão amando. A tendência para 2022 é que esse seja o ano da retomada mesmo para o turismo. A realização de festas é importante, pois ajuda a movimentar uma cadeia de colaboradores e impulsiona a economia, como explica o presidente da Santur. E as expectativas do Estado de Santa Catarina, falando do nosso Estado, da nossa terra, são as melhores possíveis. Nós, enquanto Santur, estamos desenvolvendo grandes ações para que nós possamos realmente alavancar a economia do nosso Estado através do turismo. Sem dúvida nenhuma, todas as regiões do nosso Estado serão potencializadas no setor do turismo, fazendo com que a geração de emprego e renda, enfim, a economia do nosso Estado possa realmente sofrer um grande impacto positivo pelo turismo catarinense. Que legal! E essas casas de festas em especial, né? O papai e a mamãe não se incomodam com nada. Vai lá, contrata o serviço, vem tudo pronto, organizado, você escolhe decoração. Gente, a praticidade e com novidades, tecnologia, olha lá, opções de lazer. Enquanto o pai e a mãe estão lá papiando, conversando, as crianças estão se divertindo. Que bom que o setor de eventos está nesta retomada e depois de tanto tempo parado, tempos de prejuízo, que 2022 seja um ano de muitas conquistas e realizações para todos.